Música Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meio Povo pela nossa TV Nazaré Estamos já dentro da grande Semana Santa Depois de termos vivido o Domingo de Ramos em nossas paróquias, em nossas comunidades Onde nós percorremos aquele passo de Jesus de entrada em Jerusalém Sendo aclamado como rei pelos habitantes de Jerusalém Também nós aproveitamos para poder em nossas dioceses, em nossas igrejas particulares E nesse caso também aqui em nossa Arquidiocese de Belém Refletirmos com a juventude, o Dia Nacional da Juventude Que o Papa São João Paulo II proclamou no Domingo de Ramos Dedicado à juventude Então nossas dioceses e a nossa Arquidiocese também Que fez uma caminhada com a juventude no Domingo de Ramos Também já em preparação para a Jornada Mundial da Juventude E agora nós entramos na Grande Semana Santa Ontem nós estivemos reunidos com os padres e os diáconos da nossa Arquidiocese de Belém Para uma espiritualidade Toda segunda-feira santa nós nos reunimos para podermos rezar Podermos escutar Podermos fazer adoração E terminamos geralmente com o almoço já recordando Aquela quinta-feira santa que nós iremos viver E que para nós como sacerdotes é um dia particular Porque foi justamente na quinta-feira, naquela última ceia Em que foi instituído o sacerdócio e a Eucaristia E então dessa forma nós aproveitamos como a quinta-feira Para nós sacerdotes, párocos, padres É um dia muito corrido, já devemos ir para as nossas paróquias E vivermos com as nossas paróquias do Tríodo Pascal Então nós antecipamos também a confraternização com os padres e diáconos E dessa forma vivemos ontem um dia muito bonito de espiritualidade E também de confraternização de almoço com os nossos sacerdotes Aproveitemos também para rezar pelos nossos sacerdotes Meus irmãos e irmãs, eu pensei de poder refletir com vocês já nesta semana Aquilo que a própria liturgia nos oferece Sendo hoje terça-feira santa, vivemos já o domingo de Ramos A segunda-feira santa E até a quinta-feira santa, ou seja, hoje e amanhã Nós temos a liturgia que nos ajuda a poder compreender ainda mais Esse grande mistério de sofrimento e da morte do Senhor Se você perceber e acompanha pela liturgia diária Nós vamos ver que a segunda, a terça e a quarta Nos oferecem leituras, tanto na primeira leitura Como no Evangelho Textos muito bonitos que falam da profundidade Da missão daquele que assume o sofrimento por nós E portanto, também aqueles últimos passos Ou aquilo que Jesus fez naquela semana Do ponto de vista cronológico Por exemplo, ontem na segunda-feira Nós então refletimos sobre a primeira leitura O profeta Isaías Que falava sobre o servo Que foi eleito e dizendo Eis o meu servo, eu recebo Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma Não quebra uma cana rachada Nem apaga um pavio que ainda fumega Não esmorecerá nem deixará abater Enquanto não estabelecer a justiça na terra Ou seja, a primeira leitura de ontem Do profeta Isaías Se encaixa perfeitamente Na missão que Jesus teve Ou seja, de poder se entregar por nós Ele sofreu Ele não se rebelou Para que pudesse a glória de Deus Se manifestar Depois no Evangelho Nós escutamos Jesus que vai à casa de Lázaro À casa de Marta e Maria E ali então Provavelmente seja um dia depois Da entrada de Jesus em Jerusalém Esse Evangelho Saída de Jesus À casa de Lázaro Marta e Maria Ali então Maria Faz um bonito gesto De poder Quebrar um vaso de perfume Muito caro Para poder ungir Os pés de Jesus Enxugá-lo com os cabelos Judas Ele se incomoda E vemos depois Lázaro Que é ameaçado já de morte Por falar de Jesus E os judeus Então se incomodarem E uma frase De Jesus Respondendo a Judas Quando diz Por que não se vendeu Esse perfume Por trezentas moedas de prata Para dar aos pobres E Jesus respondeu Deixa Ela faz isso Em vista do dia Da minha sepultura Pobres Sempre tereis convosco Enquanto a mim Nem sempre me tereis Então aqui Nós já vemos realmente Um anúncio de Jesus No que diz respeito Ao seu sofrimento Já na liturgia de hoje Portanto Nós no profeta Isaías Mais uma vez Nós temos um texto Também que nos ajuda A poder refletir Sobre essa missão Então de Jesus Ou seja Tu és o meu servo Israel Em quem serei glorificado Trabalhei em vão Gastei minhas forças Sem frutos Notilmente Entretanto O Senhor me fará justiça E o meu Deus Me dará a recompensa Porque me preparou Desde o nascimento Para ser seu servo Que eu recupere Jacó Para ele E faça Israel Unir-se a ele Então significa dizer Que Isaías No texto Da primeira leitura De hoje Mais uma vez Está nos dando Uma outra imagem Da figura Do servo Ontem A figura do servo Era aquele Que faz a vontade De Deus E ao fazer a vontade De Deus Encontra A sua alegria Aqui Isaías Está dizendo Que esse servo Mesmo diante Da ingratidão Mesmo vendo Que provavelmente Tudo que O sofrimento Não poderá causar Na sensibilidade Daquele povo Mesmo assim Ele não perde A confiança Em Deus E então Saberá Que o Senhor Lhe fará a justiça Lhe dará A recompensa Porque desde o nascimento O Senhor O chamou Para ser seu servo Então vejam As leituras Do profeta Isaías Estão nos ajudando A poder compreender A missão De Jesus Como servo Aquele que Foi enviado Por Deus Seu próprio filho Enviado Encarnou-se E enviado ao mundo Por nós Enviado ao mundo Para a nossa salvação Fez com que nós Pudéssemos então Ser salvos Pelo seu sofrimento Já no Evangelho Nós vemos então Justamente Do anúncio Na última ceia Em que Jesus Já anuncia O que vai acontecer Com ele Então temos o Evangelho De João E que Fala de que Alguns Daqueles De um Um dos seus discípulos Irá traí-lo Na mesa Estando na mesa Com seus discípulos Jesus ficou Profundamente Comovido E testemunhou Em verdade Eu vos digo Um de vós Me entregará E desconcentrados Os discípulos Olhavam para os outros Por não sabiam De quem Jesus Estava falando Depois Jesus Fala Quem é que vai O trair E na conclusão Desse Evangelho Ele fala Algo já muito interessante Filhinhos Por pouco tempo Eu estarei ainda convosco Vós me procurareis E agora vos digo Como eu disse também Aos judeus Para onde eu vou Vós não podeis ir E depois Simão Pedro Diz Senhor Para onde vais E o Senhor Respondeu-lhe Para onde eu vou Tu não podes me seguir Senhor Não posso seguir-te agora Eu darei a minha vida Por ti E Jesus Responde Darás a tua vida Por mim Em verdade Eu te digo Que O calo Não cantará Antes que me tenhas negado Três vezes Veja então Que o Evangelho de hoje É um Evangelho Bem Empenhativo Que nos introduz Naquilo que realmente Será Este grande Momento E então Nós iremos Depois para A quarta Feira Santa Na quarta Feira Santa Então Nós iremos Escutar ainda O profeta Isaías Que fala Da figura Do servo Já nos dá Uma outra imagem Do servo Lembrem que na segunda Feira Isaías Nos falava Do servo Que se alegra Por fazer A vontade De Deus No Evangelho De hoje Desculpa Na leitura De hoje Isaías Já nos apresenta A figura Do servo Que mesmo Sabendo Da ingratidão Do povo Mas sabe Confiar no Senhor E sabe Confiar Que no Senhor Terá a sua justiça E a sua recompensa Já no Evangelho De amanhã Quarta Feira Santa Nós iremos Escutar A figura De um servo Que tem Certeza Que a linguagem Que ele usa Para falar de Deus Vem de Deus E Deus Lhe proporciona Tudo aquilo Que ele vive Que ele sofre Para que realmente Deus seja glorificado E diz O Senhor Deus Deu-me língua Da estrada Para que eu saiba Dizer palavras De conforto A pessoa abatida Ele me desperta Cada manhã E me excita O ouvido Para prestar atenção Como um discípulo O Senhor abriu-me os ouvidos Não lhe resisti Nem voltei atrás Ofereci as costas Para me baterem E as faces Para me arrancarem A barba Não desviei o rosto De bofetões E cusparadas Mas o Senhor Deus É meu auxílio Por isso Não me deixei Abater o ânimo Concevei o rosto Impassível Como pedra Porque sei Que não sairei Humilhado Vejam então Meus irmãos e irmãs Que imagem É essa Deste servo Que nos é apresentado Pelo profeta Isaías Aqui o servo Já está sofrendo Oferecia as costas Para me baterem Para arrancar a minha barba Mesmo assim Nós podemos então Refletir Na liturgia Da palavra Já essa introdução Para a grande Semana Santa Que nós já estamos Vivendo E agora Nesses três dias Que antecipam O trido pascal Para mergulharmos no sofrimento Na paixão E morte do Senhor Nós iremos voltar daqui a pouco Com o programa Conversa com o meu povo Retomamos o meu povo Pela nossa TV Nazaré Fazendo os comentários Da liturgia Da palavra Que já nos introduz Nesta Semana Santa Que nós estamos vivendo Espiritualmente Pela nossa fé Nós estamos compreendendo Tudo aquilo que diz respeito Portanto Ao que de fato O Senhor Sempre nos acompanha E assim Então Mergulhando Nessa liturgia Da palavra Nós vamos então Poder pensar Naquilo que é A simbologia Aquilo que significa Para nós A memória Deste sofrimento Dessa morte E da ressurreição Do Senhor Nessa forma Meus irmãos e irmãs Nessa liturgia Então Estamos vendo Já nessa primeira leitura Dessa imagem Que Isaías nos fala Do servo E portanto Hoje O servo Que não Se deixa Abater Pelo ânimo E mesmo assim Lhe oferece Tudo aquilo Que tem à disposição Sua vida Seu corpo Entregue Aos sofrimentos Tudo Porque ele tem Confiança No Senhor O Evangelho Que nós escutamos Já nessa Semana Santa Na quarta-feira Então Vimos Jesus que já Prepara A Páscoa E uma Páscoa Antecipada Ele realmente Antecipa A Páscoa Em relação A cronologia Da Páscoa Judaica Que geralmente Que geralmente É celebrada No sábado Então ele Antecipa A Páscoa E o que é interessante É que no Evangelho Da quarta-feira santa Nós iremos escutar Os detalhes Da preparação Para a Páscoa No Evangelho Um dos doze Chamados Judas Iscariotes Foi ter com os Somos sacerdotes E disse O que me dareis Se vos entregar Jesus Então na primeira Parte do Evangelho Vimos a traição de Judas Ele vai ter um diálogo Com os Somos sacerdotes Para poder entregar Jesus Depois Jesus Prepara A Páscoa E diz Onde queres Que façamos Os preparativos Para comermos A Páscoa Pergunta Os discípulos A Jesus Jesus respondeu Ide a cidade Procurai certo homem E diz ele O mestre Manda dizer O meu tempo Está próximo Vou celebrar A Páscoa Em tua casa Junto Com meus discípulos E os discípulos Fizeram como Jesus Havia mandado Eu caí da tarde Jesus pôs-se A mesa Com os doze Enquanto comi Jesus disse Em verdade Vos digo Um de vós Vão me trair Eles ficaram muito tristes E um por um Começou a lhe perguntar Senhor Será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair É aquele que comigo Põe a mão No prato Então vejam Aqui O Evangelho de hoje Centraliza Na preparação Para a Páscoa Jesus antecipa A Páscoa Mas Com um acontecimento Emblemático Ou seja Traição De Judas Judas Que vai ter Com os Somos sacerdotes E combina E combina Trinta moedas De prata Para entregar Jesus Jesus que Reunido Já com os discípulos Então Ele Anuncia Essa traição E isso Para nós Realmente É mergulhar Naquilo que Diz respeito A essa traição De Judas Jesus já Angustiado Por aquilo que pode Acontecer com ele E mesmo assim Então Jesus Ele Não deixa De poder Continuar Essa caminhada Até chegar A sua morte Para poder Nos salvar Naquele sangue Derramado na cruz E Aquele sofrimento Que não tem voz Não tem vez Sobre ele E a ressurreição É a resposta De Deus A tudo aquilo Que nós escutamos No profeta Isaías Da figura do servo Não me deixarei Abater o ânimo Porque eu sei Que o Senhor Me fará justiça E me dará A recompensa E assim então Nós iremos Mergulhar A partir Da quinta-feira santa No que nós chamamos De trido pascal Na quinta-feira santa Serão Pela manhã Abençoados os óleos Que durante Todo o ano Nós usamos Nos sacramentos Da nossa igreja O óleo dos catecúmenos O óleo do crisma E o óleo dos enfermos E Na catedral Nós iremos Pela manhã Junto com os sacerdotes Recordando que na quinta-feira santa Jesus instituiu O sacerdócio Nós iremos Também Renovar Os nossos compromissos Sacerdotais Diante Do nosso bispo É uma forma De fraternidade Sacerdotal Todos os sacerdotes Estarão ali reunidos Na quinta-feira santa E dessa forma então Na quinta-feira Pela manhã Nós recordamos Então Essa instituição Do sacerdócio A bênção Dos santos olhos Para que nós Levemos então Para as nossas paróquias E à noite Aquilo que nós chamamos A missa Da ceia do Senhor Com o lava-pés Esse lava-pés Recorda Que na última ceia Jesus fez aquele gesto De lavar os pés De seus discípulos E recordamos isso também Na liturgia Na liturgia então Nós podemos viver Esse momento Até o glória Você irá perceber Que até o glória Então Nós iremos cantá-lo Ainda com instrumentos E com serenidade E depois Do glória Então já Mergulharemos No que diz respeito Ao Grande sofrimento E luto Nós por exemplo Na liturgia Se recomenda Que os instrumentos Sejam Também silenciados Porque Já Naquele momento Depois Que Jesus Faz a ceia Com seus discípulos Ele vai Para o Getsemane Ali Ele vive A agonia Ele é Traído Por Judas E então Os sumos sacerdotes O prendem E ele já vive Então O processo Do sofrimento Então Até como gesto Litúrgico Porque tudo na liturgia Você vai perceber Que esse período Do tríduo pascal É um dos tempos litúrgicos Que tem muitos detalhes Pedagógicos Que nos ajuda A poder entender Cada passo Daquilo que Jesus fez E nesse caso Então Na quinta-feira santa Depois Da celebração Nós Na igreja Então Tiramos tudo Que tem na igreja As toalhas Ou se existem flores As imagens estão cobertas Provavelmente E portanto A eucaristia Também Ela é retirada Do tabernáculo Central Da igreja E levada Para um lugar A parte Nesse lugar A parte Então Nós somos convidados A fazer uma vigília Uma vigília De oração Muitas paróquias Fazem a noite toda Outras paróquias Por questões De segurança Ou razões pastorais Fazem Até a meia noite Ou até um determinado horário Mas liturgicamente Nós somos convidados A poder então Acompanhar Essa procissão De transladação Do Santíssimo Sacramento Então Para um outro lugar Por que Fazer esse gesto Porque Justamente Ao mergulhar No sofrimento De Jesus Até mesmo Do ponto de vista Litúrgico Até mesmo Do ponto de vista Prático Nós iremos entender O mergulho Profundo Neste sofrimento De Jesus E a partir daí Então Nós fazemos Essa vigília E chegamos A sexta-feira santa A sexta-feira santa Curiosamente Na liturgia É o único Dia do ano Em que não se celebra A Eucaristia Ou seja Se faz o que nós Chamamos Ação litúrgica Da paixão E morte do Senhor Que é composta Então De quatro momentos É composta Da liturgia Da palavra É composta Da oração Universal Composta Da adoração A santa cruz E O encerramento Com a sagrada Comunhão Que não é consagrada Naquele dia Mas justamente A comunhão Que é feita Com as reservas Da quinta-feira Na missa Do lava pés Por que é o único Dia que não se celebra A Eucaristia Justamente Porque nesse dia Nós recordamos A morte do Senhor O Senhor Ele entrou Morreu E entrou no túmulo Então ele nos foi tirado Então o fato De podermos Ter a igreja Vazia O fato De não podermos Ter as reservas Eucarísticas No tabernáculo central E o tabernáculo aberto Nos mostra então Esse vazio Que nós sentimos Com a morte do Senhor E então A celebração litúrgica Ela geralmente É feita À tarde A partir das três horas E pela manhã Geralmente por tradição Nas paróquias E comunidades Nós percorremos Os passos Do sofrimento de Jesus Na via sacra É a via sacra Que é Essa recordação Dos passos de Jesus Desde o seu julgamento Até A crucificação E geralmente Então isso é feito Pela manhã Em nossas paróquias E comunidades E à tarde A partir das três horas Se faz A celebração A ação litúrgica Da paixão E morte Do Senhor Nesse dia Nós somos convidados A fazer uma coleta E essa coleta Que nós fazemos Em nossas paróquias E comunidades Nessa ação litúrgica Da paixão E morte do Senhor É destinada Para a Terra Santa Então nossos paróquias Nossos sacerdotes Irão justamente Poder recolher As ofertas Que vocês fizerem E mandarão Para a Terra Santa Porque a Terra Santa Ela é responsável Com os freios franciscanos De poder conservar Os lugares Por onde Jesus Passou Depois meus irmãos e irmãs Nós entramos no Sábado Santo Sábado Santo Então durante o dia Geralmente Dependendo de cada Atividade paroquial Mas durante o dia Geralmente Não se recomenda Fazer Alguma coisa Pelo próprio fato De que nós estamos No luto Jesus morreu Sábado Jesus está Sepultado E nós sabemos Pela cronologia Pela narração Dos Evangelhos Que Jesus ressuscita Na madrugada Do primeiro dia da semana E isso é recordado Na grande Vigília Pascal Que nós Geralmente A fazemos Na véspera Ou seja No sábado À noite Era recomendado Fazer na madrugada Do domingo Mas por questões Pastorais Se faz Um pouco mais cedo Mas a Vigília Pascal É a recordação De que Na madrugada Jesus ressuscitou E ao grande anúncio Da ressurreição De Jesus Até chegarmos então Ao domingo Da Páscoa Do Senhor Então meus irmãos e irmãs Com este programa Nós queremos desejar A você Realmente Um bom trido Pascal Já nessa semana santa Que nós estamos Vivendo E que Esse mergulho No sofrimento Na morte Do Senhor Seja para nós também O nosso Agradecimento A Deus Por tudo aquilo Que Ele fez Em seu filho Jesus Por nós E que o Senhor Possa Vos abençoar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto